O que é que eu não faço por você? Fala pra mim! Fala! 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 Peguei o nome do dono da casa com a minha mãe. Hoje mesmo eu vou lá falar com ele, porque saindo daqui eu tô batendo lá. Mas quem é o dono? A gente do alemão mesmo? É nada, aqui o endereço. Olha, eu se fosse você pedir alguém do escritório pra resolver isso, viu? Pra quê? Eu mesma vou lá falar com ele, vou pedir um prazo maior pra gente conseguir juntar um dinheiro pra dar o dinheiro que ele quer. Deixa eu ver se o Theo conseguiu pegar o João. Não, ele já não tá aqui com a gente. É ali. A gente já te espera você. Deixa. Pode ir agora. Aqui que mora o seu Thompson? Está falando com ele. Sou a moradora da casa que o senhor tá vendendo? Eu estou trabalhando, eu tenho um compromisso. Com licença. Que hora o senhor pode? Eu espero, eu volto outra hora. Por favor, eu não vou demorar muito não, vai ser rapidinho. Tem um bar aqui no começo dessa rua. Você me espere lá que eu te encontre em 40 minutos, agora? Oi filho, mamãe já vai te buscar, tá? Tá, espera só mais um pouquinho. Olha, eu não tenho muito tempo. Eu coloquei um advogado pra cuidar desse assunto justamente porque eu não quero me envolver com essa venda. E só mais um ano? Seis meses que seja, até a gente conseguir juntar o dinheiro e pagar o que o senhor quer na casa? Eu já fiz até planos pra aplicar esse dinheiro. Pra mim quanto antes vender melhor. A gente não tem nem pra onde ir, a gente gastou a beça lá montando a laje. Eu também tenho as minhas dificuldades. E mesmo que eu fosse continuar alugando a casa, não seria pelo preço que vocês estão pagando. Com licença, eu tenho que ir. Isso sai quanto por mês, seu Thompson? Amanhã, 10 horas da manhã, não vai atrasar, hein amiga? Eu vou. Eu der 500 dólares por mês pra comer os atrasados. Tá, tá, tá. 500 dólares eu aceito. Eu pago. Tu falou que eles dão adiantamento? Mil dólares, só pra gente embarcar. São só três meses que tu falou. Faço a blanda, amiga. Porque não dá pra eu ir morar com o teu e largar minha mãe embaixo do viaduto, né gente? Bora lá pegar o junto. Ai, meus amores. Não era a faxina que você tava fazendo, tá? Eu já pedi pra você parar, não pedi? Mas eu preciso fazer. Precisava. Agora você faz faxina em casa e se quiser. Fecha o olho, hein? Um, dois e conta até 50. Fecha o olho. Tô falando pra senhora, mãe. Essa cobrança aí foi desencontro. O proprietário vai dar um mês pra gente pagar. Até parece que em um mês a gente vai conseguir juntar alguma coisa. O hotel tá indo hoje cedo com o pessoal do regimento. E hoje a tarde eu e o Júnior tão me embarcando. Já acho ruim ter perdido dois dias. Ainda mais agora que a gente tá prestes a perder essa casa. Ai, com Deus, tá? Tchau, tchau. Te cuida. Juízo, Maureta. Dá boa sorte no bilhete. Bom, meninas. Prontas pro teste? Ai, Sheila, tô tensa. Eu não posso levar minha mãe pra morar lá na casa da dona Aura com a gente, entendeu? Se o Theo ajudasse tua mãe a alugar uma casa. O Theo, Sheila, não acho certo é ficar empurrando minha mãe pra cima dele, entendeu? Tá, amiga, mas fica calma, entendeu? Senão vai te atrapalhar na hora do teste. A gente foi confiando nisso, comprando, comprando, comprando. E agora, onde é que a gente vai arranjar um aluguel desse? Não tem, né? A sorte é que esse cara vai esperar um mês pra gente pagar a primeira prestação. Ok? Vamos começar os testes? Hã? Nós estamos organizando um grupo pra dançar na Europa. Tá? É uma experiência que nós temos feito, mas com muito, muito sucesso. Eu falei, amiga, não falei pra tu? Vamos começar? Posso soltar? Então, vamos começar com funk. Ai, vai com tudo, amiga. Essa é a nossa chance. É rápido, tá? O som do Coringa ninguém para de dançar. Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz gerar. Desce, que desce, que desce. Eu gosto dessa dança sensual. Mulherada, que dança é essa? Que o corpo fica todo mole. É uma dança nova que bole, 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 bole. Eu quero ver. Bole, 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 bole. Bole, 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 bole. Nós já temos as selecionadas. Um minutinho só. As selecionadas vão ter direito a ganhar roupas. O salário é de 1.500 dólares por mês mesmo, né? Dependendo do sucesso que o show faça, pode ser até mais. Falei amiga, não falei pra tu? Bom, meninas. Você, você e você vão pra final. Eu não acredito em 1.500 dólares por mês. Tu vai resolver a minha vida, né? Vê um picolé aí pra gente, por favor? Eu quero de copo. Temos um morango. Louca pra que ela marque logo a seleção final, amiga. Ai, meu Deus! Aí, Morena, só entrega com o bichito com o dinheiro na mão, hein? Tem porém, não. Tô até pensando em mandar enfeitar mais ele. Não. Não, vou te contar pessoalmente. Tem a ver com a gente, sim. Ah, tô indo pra aí, me espera. Tô indo fazer faxina na casa da Dona Elô. Você vai apanhar o Juno na creche porque eu vou voltar tarde, tá? Ô mãe, eu passei numa pré-seleção pro trabalho no exterior. E hotel, menina? Vai ser tudo do jeito que era antes. A gente só vai precisar adiar um pouquinho o casamento. 1.500 dólares, mãe. Morena, por favor, que emprego é esse? Me fala. É só dança, vai dançar fora do país. Fora do país. É. Sério, mãe, elas mostraram vídeo, mostraram foto. Um lugar mais lindo que o outro que as meninas dançam. Depois tu vai falar com a Dona Elô. Eu vou te levar lá nem que seja amarrada pelo braço. Não falei que eu vou? O que é que o Theo tá achando disso? Eu duvido se ele vai entender. Vai ter que entender a nossa situação também, mãe. Eu quero ver ele entender. Quero ver. Não vai ser um mês a mais, um mês a menos que vai mudar isso, não é? Tá. Morena, aguenta aí que ela já tá voltando, tá? Valeu. Ó, Morena tá aí. Ô, Morena. E aí? Ô, Dona Elô. Agora se der certo mesmo, Dona Elô, eu vou ganhar 1.500 dólares por mês. Aham. De onde veio esse convite? Quem te fez esse convite? Então, é uma empresa nova que elas estão abrindo. Antônia... Antônia Alcântara Vieira. Então, essa Antônia é uma mulher super fina, elegante, assim. As duas são, porque são duas que tão fazendo... Tira uma copa desse cartão pra mim. Você viaja pra onde? Pra Espanha, Dona Elô. Tá aí, me conta. Como é que começou essa história? Eu quero saber tudo, né? Então, uma amiga minha que me chamou, vou fazer o teste. Sabe? Pra dançar lá, mas é tudo temporada pequena, assim. Três meses, seis meses no máximo. Nem passei ainda, minha mãe já fica armando o circo, entendeu? Morena! Valeu, já obrigada. Minha mãe falou pra senhora da casa? Falou. Falou, vocês vão ter que se mudar, né? É. O dinheiro que a minha mãe ganha vai tudo pra pagar a dívida, Dona Elô. Então, mas que tanta dívida é essa que ela contraiu? Faz nem um ano a gente montou lá a parte de cima da casa. Deputador, móvel. Maravilha, é tudo de uma vez? Sai comprando, comprando, aí quando vê, tá mais caro do que a gente pode. Deixa eu checar logo isso. Deixa eu deixar essa história ali. Calma. Isso, ex-esposa do Stênio, advogado. Então, sabe o quê? Eu tava precisando do número do celular da Antônia. Ah, não tem o número novo do celular dela ainda? É que eu tô com um cartão aqui que tem o nome dela. O nome de uma empresa, eu queria saber se é dela mesmo. Então, é a Antônia que eu conheço mesmo. Desse ponto de vista, eu fico tranquila, né? Não falei pra senhora, a dona Elô conhece a mulher que tá organizando a viagem. É da amizade dela. Presta atenção. Pode dizer que tu não ia ficar tranquila, mãe, sabendo que o teto da gente tá garantido. Ou então a senhora vai ter de deixar de pagar todas as prestações e arrumar uma outra casa pra morar. Morena, reza pra eu passar no teste então, mãe. Ai, o que é que você queria me dizer? Eu já encontrei nossa casa. Hã? Muito mais legal do que a outra que a gente tinha gostado. É mais caro, mas eu dou um jeito. Porque afinal de contas, o que é que eu não faço pra ver minha morena? E não é só isso, tem mais. Já passei na gráfica, escolhi alguns modelos pra gente escolher os convites. Mas fala. Fala porque eu já falei demais que novidade você tem pra mim. Ah, nada. Vou deixar de falar. O vestido ficou pronto? Ficou. Ai, ai, como é que é? Não, não vou falar. Dá azar, né? Eu tenho mais coisa. É... Eu vou levar você e o Júnior pra morar lá em casa. Assim que eu voltar de Osório, você faz as suas malas e a gente muda. Não aguento, não aguento ficar um mês. Um mês mais sem acordar e ter você do meu lado. Não, não dá. O que eu posso fazer? Eu te... Tu vai mudar mesmo pra casa dele? Por mim, a gente já tava junto há muito tempo. E se tu for selecionada? Hã? Se eu for selecionada, vai ser até bom mudar logo, entendeu? Porque aí a gente vai ficando mais ligadinho, fica até mais fácil pra ele entender. E vai também que o cara muda de ideia, entendeu? Ele, sei lá, resolve não vender mais a casa, aí eu nem preciso mais ir na viagem. A gente vai ficar no hotel que o papai reservou pra gente. Isso aqui, Júnior. Isso aqui é bonito, hein? Vai fazer frio à noite. Papai! E aí, furacão! Ah, meu amor. Bom, manda eu te pegar mais tarde, então. Tá bom. Aí, só pra você saber, a Erika vai tá lá. A gente acabou com aquele climinha chato que ficou depois que a gente terminou. Por que que tu tá me explicando isso? Porque eu não quero climinha entre vocês duas. Ela ainda tá afim de você? Claro que não! Ela sabe que a gente tá junto, que a gente vai casar. Se ela me tratar bem, eu até faço esforço. Uhum, faz esforço, né, marrentinha? E olha lá, o carro chegou. Vamos esperar Márcia. Vamos esperar por ela que ela vai gostar de saber que a gente se entendeu. Papai! Vem cá que eu quero te apresentar uma grande amiga do papai. Amiga? Posso saber o que tá acontecendo aqui, Théo? Nem eu tô entendendo nada. Te incomoda ver ela com outra? Só acho muito estranho, porque há poucas horas atrás ela não suportava o Elcio. Não adianta tu negar não que eu vi que tava rolando alguma coisa quando eu cheguei. Eu vi! Eu não tenho poder sobre a imaginação das pessoas. Fica brincando lá fora que a mamãe já vai, tá? Vai lá, meu filho. O que mais? Faz nada, foi isso. Eu não sei por que cargas d'água ela achou que a gente tinha terminado. Tu deu um motivo pra ela pensar isso? Tu tá afim dela? Eu sou o cara certo que te faz feliz e que te adora. Tá esquisito. Tô esperando tu me responder o que eu te perguntei ontem. Essa é melhor que essa aqui. Tô com você, eu não tô morrendo. Eu quero você. Se tu quisesse alguma coisa com a Erika, você acha que eu ia te trazer pra cá? Você acha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai rolar agora, Juninho? Vai rolar um carrossel de cavalos. Opa! Esquadrão! Carga! Esquadrão! Carga! Vamos lá. Vamos lá. Uma pose bem linda pra vó, hein? Ué, papá tá indo embora? Onde? Não me evita não que eu quero falar com você. Sim, capitão. Não pedi posição de sentido. Tô falando com a Erika. Foi minha namorada, hoje é uma grande amiga. E eu espero que seja assim pro resto da minha vida. Não quer falar, não fala. Só queria que você soubesse disso. Vem cá, Juninho. E aí, tudo bem? Tudo bem. Foi só a vistoria com os cavalos. Tô tudo bem com eles. É ou não é ou? Foi tudo bem. Que te faz feliz e que te adora Esse cara sou eu Eu saio do regimento e passo pra te pegar. Faz tuas malas. Eu não vou esperar nada. Faz tuas malas. Vai. As vezes não quero sair. Aquela maravilha andando sozinha. Oi. Oi. E aí, como é que foi? Ah, foi demais, Lena. Vem cá, por favor. Deu algum problema eu ter ido? Não. Eles deixaram você e não deixaram? Deu dois dias, então. Licença. Senta. Morena, nós andamos conversando aqui no escritório e decidimos fazer um corte no pessoal. Mas eu fiz alguma coisa que desagradou a senhora? Não, não. Muito pelo contrário. Você é ótima até. Que tem mais gente do que nós precisamos aqui no escritório. Bom, senso. O que foi? Despedida, Lena. Morena, fala com o doutor Stênio. Não, não deixa, Lena. Não gosto de ocupar ninguém, não. Ou, sei lá, me viram, arrumam outra coisa. Já voltou, Morena? Eu ia fazer uma surpresa, você acabou de estragar tudo. O que foi? Não teve trabalho hoje? Fui despedida. O quê? Não tinha porquê, Morena, continuar nesse trabalho. Mãe, eu acho que essas malas aqui... Minha filha, não pode deixar que eu vou pegar a mala do Júnior. Eu vou pegar. Não, não. Peraí, então. Morena, tá tudo clareando pra gente. Eu não pedi ajuda pra Dona Diva? Ela vai emprestar o dinheiro, a gente vai pagar o aluguel, vai dar entrada na compra da casa. E nessas horas que a gente vê quem é amiga de verdade. Vai. Vamos descer? Leva essa sacola. Mãe, olha só. Morena, o Theo é um homem bom. Ele gosta do teu filho. E o homem bom não tá dando sopa por aí, não. Você não ia mudar mesmo? Muda agora. É até bom que tira da tua cabeça essa ideia de ir pro exterior. Vê se tu não vai bater de frente com a tua sogra, hein? Não vou provocar, mas também não vou deixar ela me destratar, né amor? Daqui a pouco você vai ter sua casa. Aí ela que vai ser a visita. Vai com Deus. Vai ser feliz, minha filha. aqui. Aqui, agora aqui. Olha. Mãe você? A vida dele, está. Aqui, já deu, está tudo bem. Aqui. Aqui. Oi mãe, dona Cacilda Oi Sua nora veio pra ficar Mas nós nem ajeitamos nada pra receber eles, meu filho A gente dá um jeito rapidinho, Mauriá Você já desocupou seu armário pra ela? Ah meu Deus, eu esqueci Você desocupa porque a mulher ocupa o espaço, não E o menino? Por enquanto ele pode dormir com a senhora Comigo? É, ele adorou a moda dele Para Vai fazer tudo pra ele Vai ou não vai? Bom Então vamos arrumar tudo, hein? Mais cabite, cabite Mais cabite É Precisa não, dona Cacilda, não se incomoda não Adoro ver roupa, que isso Então vocês ficam vendo roupa que vocês adoram ver roupa A primeira vez tem estupro pra gente Tá bom Quem acha que você ia tochar as banhas aqui vai caber, não é? Cabe, ele estica bastante Vou te levar pra um baile funk Vai, adora Vou te levar, vou te ensinar, dona Cacilda Bora dançar Desce, desce, desce Aí ó, tu bota a mãozinha assim e treme aqui o pezinho Trem pezinho, amor Espera que eu vou ensinar Vou treinar, hein? Vai, pezinho na frente, dá tremidinho Boa noite, amor Ei, espera que eu vou te levar na porta Oh, meu Deus, meu amor Vai me levar na porta? Olha como é que está esse quarto A senhora não precisa se preocupar não, dona Aura Eu vou ajeitar tudinho Olha, eu sempre mantive a minha casa muito, muito em ordem Deixa isso aí, dona Aura Porque se a senhora ficar mexendo Depois eu não vou saber onde é que está Eu não estou acostumada com bagunça Então a senhora não precisa ficar vendo E ó, fica tranquila Porque todo o lençol da casa Eu vou botar pra lavar Vou ajeitar o quarto Com licença Dona Aura Ô, dona Aura O que foi? Vamos facilitar as coisas pra gente? Será que a gente vai ter que conviver esses três meses aí Que falta até entregar a nossa casa? Eu acho que a gente podia ficar na paz Olha, eu sei que não tem nada que eu faça que a senhora vai se agradar, sabe? Porque o que a senhora não suporta em mim é o fato de eu ter vindo da favela Só que isso, infelizmente, eu não vou poder mudar, dona Aura Olá Olha quem chegou Ah, meu Deus Nós não vamos mais morar com a vovó? Vamos Só que agora com a outra avó, é sair Vai dar um beijo nela Tá feliz? Tão muito Muito quanto? Muito Muito pouco, muito pra mim é pouco Peraí, deve ser lá de casa Segunda, amiga O dia da seleção final vai ser segunda, tá? Eu não vou Eu não vou mais Não vai aonde? Não vai aonde? No Pagofan, que era Sheila Que isso, amiga Sheila Que você agora é uma senhora Uma senhora casada Eu sou o cara certo pra você O que é isso? Tô preparando um empadão de camarão pro Tel O Tel não tem hábito de comer camarão a toda hora, não? A senhora não precisa comer se não gostar Mas nem limpar direito o camarão, você sabe Tá certo, dona Aura A senhora fica à vontade, pode limpar o camarão Faz o que a senhora quiser, joga no lixo Não dá pra aturar a dona Aura, não, senhora O que que é isso? Aí, tu vai mesmo desistir da seleção lá da banda, amiga? Depois, se esse casamento não dá certo Aí tu vai ficar na pista Certo, Sheila É claro que vai dar certo Hoje é um camarão Amanhã vai ser qualquer outra coisa Escuta só o que eu tô te dizendo Mas são só três meses, né, Sheila? Daqui a três meses a gente tá na casa da gente, se Deus quiser Que é a prestação que faltava pra tu parar de falar na minha cabeça? Ah, falo mesmo Tu lembra que eu falava pra tu, né, Sheila? Que tinha uma estrela brilhando pra mim Uma coisa boa me esperando Era ele Só vou setando aqui mesmo, Théo Pra ver o jeito que a tua mãe fala comigo, entendeu? Normal Vai ver que ela ficou com medo do seu empadão ser melhor que o dela Quer apostar quanto que é isso? Falta pouquinho pra gente ter na nossa casa É só não bater de frente com ela, é só isso? E tem como eu não bater de frente com ela, Théo? Por mim, por mim, por mim Faz isso por mim Promete, diz que promete Tento, né? Foi pendurar sua bolsa que tava ali Caiu um cartão de uma mulher chamada Havanda Quem é? Havanda é uma mulher que tá fazendo uma seleção Pra um trabalho no exterior Mas eu não vou, não, Théo Mas não vai, não É ruim, desce de dança É eu, hein A lasanha que você tanto gosta Que isso, mãe? Tem carro de polícia aqui, Morena Corre, tô jogando tudo teu na rua Para com isso, gente Para O que que é isso, mãe? Eu já acertei tudo com o proprietário Eu vou ligar pra ele Eu tenho o número dele aqui Ô, seu Tom, o seu prometeu Prometeu Que ia esperar Olha só Olha só Olha só E a vizinha da gente A vizinha pagou Todos os atrasados Pode ver que tá lá sim Mas eu não fui informado De depósito nenhum O senhor não sabe o que é ver tudo Que é seu jogado no meio da rua Feito lixo Ele ligou, mãe Minha filha, minha filha Tá vendo? Talvez o pessoal do movimento estivesse aqui Não ia deixar isso acontecer Ô, senhora, vai pra casa do Théo comigo Eu vou com a senhora pra debaixo da mão Não fala isso, Morena Não fala isso Oi, seu Tom Tá Cadê o oficial de injustiça aqui? Ele tá aqui É o seguinte, ó Eles não acharam nada aqui no meio da rua, não foi? Vamos ajudar a dona Lucimar Botar as coisas dela lá dentro Ô, mãe, vai lá chamar o pescoço Pescoço! Ô, pescoço! Palharam todos os meus esmaltes Não, peraí, peraí Se direi não, filho Ajuda aqui que só vai pesar Ô, dona Diva, me dá o comprovante de pagamento da nossa casa que a senhora fez Eu nem sei onde coloquei esse papel Ah, então bora ligar lá pro gerente Que ele tem que estar anotado isso lá Olha, o meu gerente não tá lá nessa hora A senhora não pagou Volta mais tarde que agora eu tô ocupada, tá? Como é que a senhora faz uma coisa dessa com a gente, dona Diva? Tô vendo a gente passar um sufoco desse? Ô, Morena Não venha na barraca aqui, não Que eu não sou obrigada a pagar aluguel de ninguém É a pressão dela Já não tem medo de castigo, não, dona Diva? Ai, como assim, Morena? Peraí, como é que dona Diva não pagou? Não pagou, mãe Tava sambando na cara da gente A pessoa que morou a vida inteira aqui do nosso lado Tá vendo o sufoco que a gente tá passando aqui dentro Fazer uma coisa dessa? E eu pensando em convidar ela pra ser madeira do teu casamento Pela consideração que ela teve com a gente? Oi, Sheila Como não vai ter mais seleção? Desistiram do grupo? Chegar e ver seus pertences jogados no chão como se fosse lixo, sabe? Tu viu aqui alguma TV? Algum jornal pra gente poder falar e reclamar da covardia que tão fazendo com a gente? Jogado no chão, Sheila Olha a situação, Sheila Não dá medo? Pelo menos tu tem o Theo, amigo O homem não vem com atestado de garantia, não, Sheila Ele também, ó Eles não tão nem aí quando não querem mais a gente E tu me disse o que eu consegui da vida? Consegui nada, Sheila Eu perdi o cinema que eu tinha combinado, sabia? Você largou o menino na minha mão? É Você quer quebrar a porta? Isso aqui não é favela O que que é, dona Aura? O que que é? Aqui não é sua casa E nem eu quero que seja Olha, menina, você me respeite E a senhora me respeite também, dona Aura? Foi o seu filho que foi atrás de mim no alemão Um dia ele ainda vai acordar Vai Saco! Mais tarde eu mando apanhar o resto, viu? Alô? Wanda? Posso? Posso? Quando? Morena, você não se precipitou não, né? Não dá pra aturar aquela mulher não, Lena A pessoa não escolhe onde nasce, não Ela escolhe onde chega Não, claro, eu sei Pega o cheque com a Lúcia, tá? Vou pegar, obrigada Oi, Cheira Olá Bom, passa lá, tá? Dá licença, a gente vai levar os documentos aqui Pelo menos aquela Wanda me ligou hoje A Wanda da seleção? Marcou de eu passar lá tarde na sala dela Falou nada contigo, não? Não Wanda? Ah, é você que tá aí Bom, nós tivemos reavaliando os testes E chegamos à conclusão que Só duas vão pro páreo final Você tá fora A boa notícia É que eu tenho uma proposta Muito melhor pra você Uma lanchonete de brasileiros em Istambul É pra ficar três meses em teste Ganhando 1.500 dólares por mês Eu vou I know I'll never Love this way again